Na revista feita pelas meninas, saiu do órgão genital dela esse envolo por aqui, cobrulho. Senhorita, senta ali, por favor. Engoliu também? Tem engolido também? What? Caralho, é papo reto, a cocaína ficou de x*** mesmo. Tô rindo do... de nada. Tem noção da quantidade que você engoliu, senhorita? Quê isso, garota? Mais de 50, em termos de peso, você sabe? Você tem noção que... Que isso? Moleque, olha a cara que o policial faz quando ela fala mais de 50, moleque. Ele faz assim, ó. Mais de 50. Mais de 50, em termos de peso, você sabe? Você tem noção que sua vida tá em risco, né? Se uma porcaria dessa estourar no seu estômago, sabe o que que acontece? Não tem médico nem hospital no mundo que te salve. É morte instantânea, praticamente. Então, o mais importante agora é zelar pela tua saúde. A gente vai acionar a equipe médica aqui de Guarulhos e o quanto antes a gente vai te levar para um hospital para que você seja acompanhada lá até você expelir tudo isso aí. A gente vai acionar a equipe médica aqui de Guarulhos e o quanto antes a gente vai te levar. A gente vai acionar a equipe médica aqui de Guarulhos e o quanto antes a gente vai te levar. A gente vai acionar a equipe médica.